Votação secreta do PDL nº 10, barra do 24, projeto e decreto legislativo. Autoria, vereador Abner Rosa. Assunto concede título de cidadania. Solicito que sejam distribuídas as cédulas. Aplausos. 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 O projeto decreto legislativo nº 10 de 2024, de autoria do vereador Abner Rosa, propondo a concessão de título de cidadania, também foi rejeitado nos termos regimentais. Não temos mais projetos pautados para a ordem do dia. Solicito.